Jair Bolsonaro sancionou a lei que torna o Código de Trânsito menos rigoroso. Entre outros pontos, o texto aumenta para 10 anos o prazo de renovação da carteira de motoristas para quem tem até 50 anos e dobra o limite máximo de pontos por infrações de motoristas profissionais para efeito de suspensão da habilitação.